Música Voltamos aqui na Depol com o Sargento Mesquita, bom Sargento Mesquita Víntima encontrada morta a pedradas no fundo do bairro Serra Negra, entre o bairro Serra Negra e a região de Dourados E um apelo aí da Polícia Militar para quem tiver alguma informação, mas a vítima ainda não foi identificada Isso, por volta de 10 horas, a Polícia Militar recebeu a informação através do fone 190, a informação é anônima Dando conta que havia uma vítima de homicídio em meio a uma plantação de sorbo Que margeia a bairro Serra Negra e a estrada de terra que liga a comunidade de Dourados Já tudo deslocou o local, localizando o corpo, até agora não identificado, de um homem, 45 a 60 anos de idade Baixo, moreno claro, cabelos castanhos, de bigode Ele trajava camiseta branca, escrito rações veredas e uma bermuda jeans Mas até o momento ainda não foi possível identificar Tendo em vista que os autores utilizaram pedras para cometer homicídio, quebrando toda a cabeça dessa vítima Três suspeitos detidos através de uma ligação anônima Isso, foi recebido ligações anônima, informando a possibilidade de três suspeitos Os quais foram localizados e conduzidos aqui à delegacia para esclarecimentos e possível investigação e apuração dos fatos São duas mulheres e um menor? Duas mulheres e um homem E esse homem é menor? Não, está sendo levantado ali todas as informações ali E posteriormente, se for confirmado, será passado à imprensa Obrigado, sargento, nesse caso Até mais, qualquer novidade será informado a todo mundo Obrigado, senhor Obrigado, senhor Obrigado, senhor